Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender a baixar o FNAF Word para PC. Para começar, acesse este site. Deixarei o link do site na descrição do vídeo. Dito isso, clique em Download. Aguarde o download terminar. Aperte em Mostrar na pasta. Pronto, esse já é o aplicativo do jogo. Você pode arrastar para sua área de trabalho ou qualquer outra pasta. Pronto, já podemos jogar. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Clique no tutorial ao lado para aprender como baixar o Optifine e também baixar o PES 2016. Sua participação é muito importante. Até mais.